Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal O vídeo de hoje vai ser mais... Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos produtinhos que eu mais uso aqui na minha casa Lembrando que cada um gosta de um tipo de produto, ou específico de alguma coisa Mas esse aqui é o som que eu gosto, né? E eu vi esse vídeo no canal de uma moça aqui do YouTube que eu gostei bastante Que foi no canal Casinha da V E eu decidi também gravar com vocês, ver se vocês gostam também desse tipo de vídeo Então já comece se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações, tá? Um beijo e bora pro vídeo Tá? Esse aqui é o sabão que eu estou usando no momento Falando que eu tenho dois preferidos, que é esse aqui E eu gosto muito do surf, que também é muito bom e ele é bem barato, né? Ele é um pouquinho mais barato do que esse aqui e também é muito bom Deixa um cheiro maravilhoso na roupa e eu também não tenho o que reclamar Ignora o saco meio rasgado, porque o meu marido quebrou esse negócio aqui Então não sabe como que é, não sabe abrir com jeitinho, não sabe guardar, entendeu? Então acontece isso É esse aqui, água sanitária Não tem uma marca específica do que eu gosto Eu só gosto mesmo da água sanitária que encontra, né? Porque água sanitária pra mim, na minha opinião, é tudo igual Então eu sempre uso pra lavar o banheiro Ignora esse barulho de fundo, de pato, galinha, que minha vizinha, aqueles negócios Então faz uma barulheira que só Mas ignora, só que, né? Voltando ao assunto, eu sempre deixo de molho o banheiro, eu aprendi assim Eu sempre usei esse borrifador aqui, gente, ó Se você é dona de casa, você tem que ter esse borrifador aqui Porque eu sempre boto cloro, misturinha com cloro, água E espirro pelo banheiro todo, né? E deixo de molho Logo em seguida, quando deixo de molho, eu faço o que eu tenho que fazer E logo em seguida, depois eu só jogo, vou jogando a água aqui E daí não preciso nem esfregar Eu só jogo a água que já vai saindo a sujeira todinha com o cloro de molho Então é tira e queda E se você quiser uma limpeza mais pesada, você pode estar usando também esse azulinho aqui Que eu sempre uso Que é pra, é limpa cerólica, azulejo e rejunte Gente, é tira e queda Se você tem um azulejo que tá meio pretinho, que ele antes era branco É tira e queda Você vai ter um bom resultado porque ele tira mesmo Ele deixa bem branquinho, tanto o piso quanto o rejunte Então vale muito a pena eu comprar Ele é bem acessível Eu comprei ele, ele sonou, acho que foi R$10,00, eu acho E dura bastante, tá, gente? Eu tinha uma marquinha no vaso que eu não gostava muito Então eu joguei uma tampinha dele, deixei de molho e foi instantâneo Na hora, já aquela marquinha já saiu E por isso que eu costumo ter ele é um dos meus preferidos O terceiro, é, o meu quarto favorito Que eu já postei já três produtos Meu quarto favorito é esse vejo aqui, né? De limpar... Eu sempre deixo na pia, né? Quando eu acabo de lavar a louça, às vezes eu quero limpar o fogão, né? E o galo ficando tão de novo, o galo E eu sempre uso, deixo na pia Quando eu acabo de usar e quero limpar o fogão Eu jogo um pouquinho no fogão Às vezes eu limpo a geladeira Jogo um pouquinho no chão Isso aqui é muito uso, gente Tá tá aqui disso aqui, ó Muito uso, ó Muito uso Eu uso pra tudo Tanto pra limpar a geladeira, fogão, pia, chão, tudo E tem um cheiro maravilhoso Eu sempre gosto de comprar desse cheirinho aqui Que é o floral, se eu não me engano é o floral E ele tem um cheiro maravilhoso Eu sempre comprava o de limão Só que o de limão Ele fica com um cheiro bem enjoativo Então eu parei de comprar dele E eu tô comprando agora só desse aqui O quarto preferido é esse aqui Na verdade não é o meu melhor preferido, né? Digamos assim Eu gosto muito do Casper Eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês Na tela E eu gosto muito do verde Que eu vou mostrar pra vocês Jeitinho qual que é E esse aqui Quando eu não acho o verde O Casperfume Aquele do vidrinho verde Eu sempre compro esse aqui O verde Que também tem um cheiro muito bom Eu também compro também, ó Floral Igual o outro que eu comprei agora também Que eu sei que o cheiro Não é bem parecido Mas tem um cheiro bom Assim como Com aquele multiuso De limpar a pia De limpar o chão E esse aqui é o meu preferido também O quinto preferido Bom, ele não vai até certo tempo Mas agora está passando a ser Que é esse Downy aqui É a primeira vez que eu uso ele Já gostei bastante Eu sempre investi muito Naqueles grandões Que não deixa Ele deixa um cheiro bom Mas não tanto Quanto esse Downy aqui E esse aqui usa uma tampinha Ele é bem concentrado Ele rende 2 litros É 2 litros E ele é muito bom Na época eu peguei Uma promoção muito boa Que esse aqui custou 5 reais E sempre vi bem mais caro O Downy no mercado Onde que eu sempre costumo ir Ele sempre custou 12 reais 15 reais E quando eu fui nesse mercado Ele estava a 5 reais E eu aproveitei Comprei ele Porque eu estava mandando ele para comprar Então Esse aqui é o meu É quinto? É, meu quinto preferido Meu próximo preferido É esse aqui Que é o álcool Não tem uma marca específica Eu só gosto mesmo do álcool Qualquer álcool que tiver Eu estou usando o mais barato Também de preferência E eu sempre costumo Passar nas mesas Porque eu tenho uma mesa de vidro Então eu sempre costumo Passar na mesa Num espelho Espelho do banheiro Em local assim E às vezes quando eu quero Fazer aquela misturinha No borrifador Que eu quero espirrar em algum lugar Eu misturo o álcool Água E outra coisinha Quando eu quero também Dar um cheirinho Bem gostosinho Para casa Eu pego o Downy também Um pouquinho de nada Porque tem que economizar Um pouquinho de álcool E um pouquinho de água Mistura aqui nesse borrifadorzinho Aqui assim Espelho pela casa E fica um cheiro maravilhoso Vocês tem que experimentar É isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Desses meus preferidinhos Tá Lembrando que cada um tem a sua opção Tem gente que gosta de um Tem gente que não gosta E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aqui Se inscrever no canal Que é bem importante Bem fundamental aqui Para o crescimento Rumo aos 700 inscritos Um grande beijo E tchau, tchau